Olá estudantes do oitavo ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e neste vídeo vamos falar então sobre as condições de vida no continente africano. Como é que são as condições de vida, né? São boas, são ruins, né? Nós vamos fazer uma análise disso então neste vídeo. Vamos lá então. Então, perguntas norteadoras, olha aqui ó, vocês já ouviram falar sobre as condições de vida no continente africano, como é que são de um modo geral, né? E sabem como são as condições sociais e econômicas dessa população? Vamos acompanhar aqui então. Olha só, a ONU fixou netas para serem alcançadas durante esse século, né? Então sabemos então que melhorar é a questão de combate à fome, a educação ser melhorada, né? Reduzir a mortalidade infantil, igualar aí a questão de direitos de séculos diferentes, melhoria da saúde da gestante, combater a AIDS e outras doenças, melhorar a questão ambiental e também melhorar as condições de trabalho, são metas. Mas no continente africano, essas metas ainda são longe de ser alcançadas devido às condições precárias de modo geral nos países, tá bom? É isso que nós vamos ver então que no geral são condições ainda que precisam melhorar bastante, sobretudo em países como Serra Leoa, o Níger, o Chad e a República Centro-Africana, que são países daquele continente e tem baixas condições de vida, né? Baixa qualidade de vida, tá bom? Muito bem. E aqui temos uma comparação aí de um gráfico entre países europeus, né? Que tem um desenvolvimento humano muito alto, né? Lembrando que o IDH, o índice de desenvolvimento humano, vai de 0 a 1, quanto mais próximo do 1, conforme esses países aqui, mais desenvolvido é o país. Quanto mais próximo do 0, menos desenvolvido é o país, que é o caso aqui de alguns dos vários países africanos, como o Burundi, o Sudão do Sul e o Níger, né? Que tem o pior índice do planeta, não é só da África do Sul. 0,352 é o IDH do Níger, que é um dos países aí mais pobres do mundo, tá bom? Muito bem. Então tá aqui um gráfico também, olha só, mostrando a questão de renda per capita dos países africanos. Repare que dois se destacam, África do Sul e Egito, né? Que tem uma renda per capita atualmente de mais de 12 mil dólares. Não é muita coisa, mas comparando com outros países do continente africano, olha aqui, ó, como, por exemplo, a Tanzânia, né? A Nigéria e alguns outros, estão bem melhores. Então a média aqui dos países africanos é baixa, né? Abaixa de, por exemplo, 6 mil dólares por ano, né? Por pessoa. Então isso aí é um índice bem baixo, tá bom? Muito bem. Bem, e aqui temos um mapa também mostrando aí, olha só, a proporção de pessoas subnutridas. O continente africano, então, ele tem um alto índice de pessoas que estão comendo menos do que o suficiente para sobreviver, né? Então repare que as partes em vermelho são as partes mais críticas no mapa, olha lá. E as partes aí, a laranjada aí tá razoável. E em amarelo são uns pouquinho, as áreas um pouquinho melhores, né? Tem melhores condições de nutrição. Tudo isso é agravado aí devido a guerras, né? A questão colonial, né? E depois a descolonização também, tá bom? Muito bem. E aqui tem também a questão do combate ao coronavírus, né? Na África é muito mais difícil porque as pessoas têm menos acesso à informação, menos acesso às vacinas, né? Por os países serem normalmente pobres, tá bom? Então isso é agravado pelas guerras civis, né? E as doenças vêm em grande quantidade. A AIDS é outra delas, né? Que a África é o continente mais contaminado aí, as pessoas mais contaminadas pelo vírus da AIDS, tá bom? Muito bem. E aqui tá, né? O mapa mostrando aí, olha só, a questão aí de que na região meridional da África e na região oriental, esses países, então, esses países dessa região, dessas duas regiões aí, tem milhares, milhões de pessoas sofrendo pelo vírus da AIDS. Na África inteira, né? Tem 19 milhões de pessoas infectadas por esse vírus, que corresponde a 52% do total de pessoas contaminadas no mundo inteiro, que é 36,7 milhões de habitantes atualmente. E pra finalizar, sabemos que a África vem melhorando, né? Esses índices aí de combate às doenças como a AIDS, né? Mas ainda precisa melhorar muito. Quais países se destacam, né? Tem aí, ó, Senegal que vem combatendo e a Uganda, por exemplo. Ok? Muito bem. Então, nesse vídeo aí, nós vimos sobre as condições de vida no continente africano e espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau!